O que usar no seu Instagram, o que postar no seu Instagram em tempos de crise? Hoje nós vamos falar sobre o que postar nas suas redes sociais, o que falar nas suas redes sociais em tempos de crise. Deixe o meu reconhecimento e gratidão aos médicos, à galera do supermercado, aos caminhoneiros, às pessoas que estão cuidando para que a gente ainda tenha alimentação. Comenta aí para mim, a galera da saúde, os enfermeiros, e a galera da saúde não são só os enfermeiros, os recepcionistas, os seguranças, todas essas pessoas são aquelas pessoas que não estão deixando o nosso Brasil parar. Então vamos colocar agora muita força, muita energia para a gente agradecer as pessoas que não estão deixando o nosso Brasil parar. E eu estou aqui para não deixar você parar, para não deixar a peteca cair, para não deixar o seu negócio parar. Nós, pequenos empreendedores e empresários, representamos, hoje nós empregamos mais de 72% da população brasileira, segundo a pequenas empresas grandes negócios. Ou seja, 72% dos empregos que existem no Brasil são gerados por pequenas e médias empresas. E a gente não pode deixar o Brasil parar. E é por isso que eu estou aqui, quem não sabe, eu estou nas últimas semanas de gestação, e eu estou aqui dando o meu melhor, porque em tempos de crise a gente tem que se unir. Em tempos de crise a gente tem que estar junto, a gente tem que evoluir junto, a gente tem que dar o nosso melhor sempre. E eu estou aqui dando o meu melhor, porque eu quero ajudar você a vender mais. E a minha missão aqui hoje é fazer com que você me ajude a fortalecer essa comunidade, essa comunidade de empresários que não vai deixar o Brasil parar. Eu sou dona da Francisca Joias, a Francisca hoje é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Eu emprego 23 colaboradores, assim como você, empreendedor, que está aí do outro lado. Eu sei que muitos de vocês estão com medo de vender, eu sei que muitos de vocês estão inseguros, muitos de vocês estão perdidos, com medo de ter críticas porque você quer vender o seu produto, que teoricamente é supérfluo, porque não é alimento. E não é assim, eu vou te mostrar que não é assim, e que você pode sim ter mil e um motivos para trabalhar e vender agora na internet. E que inclusive várias marcas continuam vendendo na internet. E várias marcas não pararam. A gente precisa garantir o trabalho dos nossos colaboradores. Beleza? Muita gente vai criticar, muita gente vai apontar, mas se você souber exatamente o que postar nas redes sociais, você vai ter muito mais resultado. Tudo que você vai aprender aqui, eu poderia estar vendendo para você. Eu estou dando de graça, porque eu acredito que esse é o momento da gente unir. Não é sobre concorrência, não é de concorrência que eu estou falando. Eu estou falando sobre união de empresários. Dez empresários juntos podem mais que um só. Eu acabei de ouvir uma frase muito forte de um amigo meu, o Granville, e ele falou assim, se você não consegue ver o fim do túnel, se você não tem luz para enxergar o fim do túnel, use essa luz para enxergar o próximo passo. Um dia de cada vez. E é disso que eu estou falando. É vender hoje para garantir hoje, é fazer hoje com o que tem hoje, é sobre um dia de cada vez. É assim que eu quero vocês comigo, para a gente juntos evoluir nessa comunidade que vai salvar o seu negócio. Se você manter forte, se você manter firme, se você continuar vendendo, você vai conseguir passar dessa. Simples assim. É uma fase, é difícil, mas está igual para todo mundo. Então, essa é a vantagem. Não é diferente, é uma fase difícil, que assim, para o rico é mais fácil, para o pobre é mais difícil. Não, está igual para todo mundo. A dificuldade está aí para todo mundo. Nenhum de nós consegue enxergar o fim do túnel. A gente não sabe quando essa crise vai passar. Mas a gente consegue enxergar o dia de amanhã. E o que acontece? Em momento de crise, o maior erro que as pessoas hoje estão cometendo, que vocês estão cometendo, o maior erro é se bloquear e não conseguir estar divulgando o seu negócio. Vocês estão com medo de vender. Só que a águia, a águia não tem medo de vender. Quem aqui está bloqueado com medo de vender? Com medo de crítica? Com medo de julgamento? Ah, mas você quer vender na crise? Está tudo bem vender na crise. Não tem nada de errado. Você não está colocando uma arma na cabeça das pessoas para elas comprarem de você. Tem pessoas que têm sim condições financeiras para continuar comprando na crise. É importante que essas pessoas continuem comprando. É importante que elas comprem para que o dinheiro circule. Para que a gente mantenha os nossos colaboradores. E aí, esse medo do julgamento está travando vocês de gerar conteúdo nas redes sociais, está travando vocês de oferecer o seu produto, está travando vocês de mandar WhatsApp, está travando vocês de fazer campanha, está travando vocês de gerar conexão, está travando vocês de vender. E se você trava de vender, não entra dinheiro em caixa. Se você não protege o seu caixa, você vai parar de pagar os seus fornecedores, você vai ter que demitir seus colaboradores. E eu sei que você não quer isso. A crise vai passar. Só que agora vai te dar mais trabalho para vender, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que fazer mais ofertas. Vai ter muito mais trabalho para conseguir menos resultado. Só que, sabe o que vai acontecer quando a crise passar? Sabe o que vai acontecer quando a crise passar? Sabe aquelas empresas que fazem precificação errada, que compra por 10 e vende por 20 e acha que está tendo lucro de 100%? Aquelas empresas que praticam concorrência desleal, que vê que o coleguinha está vendendo por outro preço e abaixa o preço. Aquelas empresas que vivem copiando foto do colega, copiando post do colega, copiando material do colega, que não produz, não tem identidade, essas empresas sim vão morrer. Só que você não faz parte desse grupo. Você é muito melhor que isso. E você não pode deixar o seu negócio morrer. Eu estou aqui e eu vou dar o melhor para vocês de graça. porque você só precisa sobreviver a essa parte. E quando a crise passar, você vai estar muito mais forte. A crise é aquele momento que vai cair, você vai pegar um impulso e vai subir. Nós vamos juntos passar dessa crise, se você quiser. Só que agora você tem dois caminhos. O primeiro caminho, o primeiro caminho é justificar o seu fracasso e colocar a culpa no coronavírus. O segundo caminho, o segundo caminho é fazer acontecer, sobreviver essa crise, honrar seus colaboradores e a gente crescer depois da crise. Porque se tem uma coisa que vai sair muito mais forte depois da crise, são os negócios que vendem online. Então, se você hoje não está vendendo online, se você hoje não está usando a força da internet a favor do seu negócio, você está perdendo dinheiro. Tem dois caminhos que você precisa seguir. Se você já tem um site, é trazer mais pessoas para o seu site. Porque hoje, sabe qual a avenida mais movimentada do mundo? É a internet. E se a sua loja não está na internet, você está perdendo oportunidade de venda. A sua atividade é procurar o nome da tua empresa no Google. Se o nome da sua empresa não está no Google, se você não tem um site, se você não tem uma presença estabilizada na internet, você precisa rever isso já. Você precisa usar esse tempo agora para rever o seu posicionamento na internet, para ter uma loja online, para vender pela internet, para vender pelo WhatsApp, para vender pelo Instagram, para vender pelo Telegram, para vender por e-mail, para ter um site. Chega de amadorismo. Se você não tem o seu espaço, ter o seu espaço na internet, ter o seu site na internet, é como ter o seu castelo, o seu terreno, onde você edita as regras. Essa história de ter uma loja no Instagram é ter um castelo num terreno que não é seu. Mas a gente vai falar sobre isso, porque hoje, nesse castelo, nesse terreno que não é seu, ele precisa gerar conteúdo. Ele precisa fazer venda. Ele precisa fazer com que você se conecte a outras pessoas. seguidores é diferente de clientes. E por que eu preciso que vocês entendam isso? Vamos pensar comigo. Se você tem 10 mil seguidores, e você vai fazer uma campanha no Instagram, ou uma campanha usando o Instagram, para poder falar com seus clientes, não significa que você vai fazer 10 mil vendas. Aquelas pessoas que estão lá, elas podem não estar no momento certo de compra. Elas podem estar em momentos diferentes do funil. Então, são pessoas que estão te conhecendo, e não pessoas que estão prontas para comprar. E elas podem ser pessoas que só se conectaram com a sua marca. Então, não se iluda que seguidor é igual cliente. Tá? Porque muitas pessoas acham que rede social é um lugar efetivo para a venda, definitivo para a venda, que só de ter um Instagram vai vender todo dia. Isso é uma mentira. O Instagram, ele pode ser usado como um potencializador de suas vendas, como um canal para você chegar onde você quer. Quem fala com você que só venda pelo Instagram é sustentável é um mentiroso. Tá te iludindo e querendo teu dinheiro. Eu não quero teu dinheiro. Eu quero te ajudar a sobreviver e passar essa crise. E você precisa ter consciência das coisas. ter um Instagram é ter um potencializador de vendas ou um canal temporário de vendas até você ter o seu site. Beleza? Agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Sabendo que o seu Instagram não é o seu site, que as pessoas estão no Instagram para se divertir, para ver meme, para ver a vida dos outros, fofoca, comida, o que os outros estão fazendo, estão viajando. Sabendo que o seu Instagram tem que ser um potencializador de vendas para a tua empresa. Sabendo que o seu Instagram precisa ter conteúdo e que você precisa gerar conteúdo de valor para a sua audiência. Sabendo que o seu Instagram tem que ter ali chamadas para a ação para ajudar você a vender e até estabilizar e ter um site. Qual a nota você dá para o seu Instagram hoje, para o Instagram da tua empresa de 0 a 10? Qual a nota de 0 a 10 você dá para o Instagram da tua empresa hoje? Quantos conteúdos vocês postam por dia? Quantos vídeos vocês estão fazendo? Quantos IGTV vocês estão fazendo? Como é que está a visualização dos seus stories? Como estão as campanhas que você faz ali no Instagram para poder ajudar você a potencializar as vendas? O meu comprometimento é fazer vocês não desistirem. E olha, eu recebi um monte de crítica. Eu recebi mais ou menos umas 50, por baixo umas 50 mensagens me xingando que eu estou motivando as pessoas a vender na crise. Quem falou isso normalmente é porque não tem dinheiro para comprar nada e está julgando o que a gente está fazendo sem enxergar que a gente está defendendo o nosso trabalho e as famílias que dependem diretamente da gente. No Brasil 72% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. O pequeno e médio empreendedor não pode parar. Você não pode parar. Eu não quero que você desista. Só que não é sobre mim não é sobre você não é sobre o seu concorrente que te copia aquele cara que quer te passar para trás todo dia. isso aqui é um movimento que estamos criando para fazer com que as pessoas sobrevivam à crise. Uma coisa que vocês precisam entender quando a gente trabalha com Instagram é que existe uma diferença muito grande entre ser popular e ser influenciador. Existe um monte de marcas que são populares que tem muitos seguidores mas essas marcas elas não influenciam a audiência delas. Popular é um grupo de pessoas que estão aqui influenciar quando a marca influencia é quando ela gera valor quando ela se posiciona quando ela ajuda com que outras pessoas tomem decisão pensando neles. Sabe você pequeno empreendedor muitas vezes você é mais influenciador do que outras coisas que você pensa ou outros influenciadores. Por exemplo eu tenho certeza que você que vende roupa acessório que vende maquiagem já passou alguma vez perto de um cliente e você falou assim nossa que blusa linda aí você fala eu que vendo e aí a pessoa fala eu quero uma igual por que que as pessoas fazem isso? Porque você está influenciando elas e é isso que vai fazer você se comunicar e crescer no Instagram é você gerar conteúdo que você vai estar influenciando as pessoas que estão ali ao seu redor só que chega de perfil amador vocês tem que parar com essa ideia de ter perfil amador o que que é perfil amador? É quando vocês não tem identidade quando falta uma biografia bem feita quando falta constância quando você faz hoje e amanhã não faz mais porra nenhuma é quando você não para para analisar as métricas do seu Instagram é quando você não olha o que você tem feito qual o resultado que você tem feito eu preciso que você entenda como o Instagram funciona o Instagram funciona para post por exemplo ele 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 considera mais relevante quando a sua audiência salva o post é por essa ordem salvar o post compartilhar o post comentar e depois curtir então quando você faz um post são essas coisas que o Instagram valoriza para aumentar e melhorar a sua entrega só que por que que a maioria dos pequenos empreendedores não conseguem ter constância nos posts do seu Instagram porque os abençoado quer postar a hora que dá e aí você não tira um tempo para preparar o conteúdo da semana aproveita que está de quarentena agora e prepara o conteúdo do mês para e faz conteúdo de qualidade para e faz conteúdo para você ter constância para de amadorismo outra coisa que é a cara do amadorismo você exposta alguma coisa o cliente vai lá e comenta vocês me dão ousadinha de responder chama fala com ele assim vem para o inbox preço inbox fica brincando esconde para falar preço as pessoas te chamam vocês não respondem vocês não agradecem vocês não curtem as coisas de outras pessoas quer ver ontem quantos posts você curtiu ou comentou ontem quantos posts você curtiu ou comentou dois e se você curtiu e comentou dois porque você espera que todas as pessoas que estão na sua rede social curtam comentem compartilhem todos os posts que você fizer eu estou aqui dando conteúdo de graça para vocês tem quase 600 pessoas no instagram 300 pessoas no youtube só que vão ser 10 15 pessoas que vão ser grato ao que eu estou falando aqui que vai tirar um print vai repostar para que amanhã tenha mais gente aqui para a gente salvar o brasil para o empreendedor não desistir sabe por quê porque as pessoas são egoístas e em tempo de crise a gente tem que parar de egoísmo a gente tem que olhar para o comunitário não é sobre mim não é sobre você é sobre a nossa comunidade é sobre nós é sobre salvar os empreendedores é sobre ajudar vocês a ter mais resultados usando a internet porque quem não está na internet vai morrer a empresa que não está na internet vai morrer e agora você tem que correr para fazer tudo que você não fez antes muitos de vocês aí se se perdem lá na hora de postar porque não se organizou não se organizou e aí não faz uma legenda que presta mas o que você deve postar no seu instagram da sua marca inclusive eu vou botar lá no meu canal do telegram 30 temas de post para você fazer se você fizer os 30 temas de post cara tu é foda pra caramba e vai ter resultado mas só tem resultado quem faz não é então o que que você tem que postar nas suas redes sociais primeiro se posicionar sobre como a sua empresa está trabalhando sobre o que vocês estão fazendo sobre como vocês estão se portando sobre o que vocês estão fazendo para prevenir sobre como estão os colaboradores de vocês sobre o tomar banho de água álcool em gel tem que se posicionar e aproveita na hora que você está se posicionando e já fala estamos aqui para te atender no nosso whatsapp inclusive tem uma promoção hoje você está se posicionando está usando aquela comunicação para chamar as pessoas para comprar alguma coisa vocês têm que parar de ter vergonha de vender tá no seu instagram também você pode fazer post de antecipação o que é um post de antecipação é quando você diz para as pessoas que amanhã vai ter algo então você desperta curiosidade nele ele vai ficar ligado no seu instagram para amanhã ele voltar e fazer e ver o que você tem para postar lá no telegram também eu postei uma campanha que eu fiz hoje na francisca joias só no no instagram chamando as pessoas para comprar no inbox do instagram e a gente vendeu 30 colares em duas horas e vocês podem aplicar aí no negócio de vocês vocês precisam fazer post no seu instagram com urgência o que que são posts com urgência são posts de alguma campanha alguma promoção que você faz que tem uma janela de tempo para começar e acabar se você não coloca urgência as pessoas não compram se você não coloca urgência as pessoas elas deixam para depois você precisa fazer posts interativos duelos onde as pessoas comentam qual que ela gosta mais esse ou esse qual você usaria número um número dois isso faz com que você tenha mais interação isso faz com que você tenha mais resultado isso faz com que gere mais conexão entre você e a sua audiência tarefa número um postar conteúdo para ajudar a audiência ensinar a sua audiência a fazer algo tarefa número dois antecipação postar um conteúdo de antecipação tarefa número três fazer uma campanha tarefa número quatro fazer um post de prova social mostrando um cliente seu que elogiou um produto você preparando o seu produto tarefa número cinco mostrar os bastidores da sua empresa tarefa número cinco bastidores da tua empresa tarefa número seis eu quero que você liste dez temas interessantes para a sua audiência papel e caneta e lista os temas que são interessantes para a sua audiência e quando você listar esses temas você vai gerar conteúdo em cima deles seja live seja vídeo seja histórias você precisa postar campanha as pessoas cumpram porque elas têm um input só para você entender por que as pessoas cumpram no natal no dia das mães na páscoa no black friday porque existe uma campanha existe um input não é isso e esse input esse desejo que é despertado por essa data você tem que criar isso várias vezes na tua empresa em tempos de crise você precisa fazer post mostrando o seu time mostrando o que você faz se posicionando postar vídeo mostrando os cuidados que vocês estão tendo e o que que acontece por que que as pessoas elas não estão fazendo o que precisa ser feito porque tem uma meia dúzia de gente julgando porque tem uma meia dúzia de gente falando mal de quem quer vender cara eu quero vender eu quero garantir o emprego dos meus 23 colaboradores eu quero garantir o meu emprego vender não é errado não tem nada de errado vender quem concorda comigo divulgar os seus produtos continuar vendendo não é desrespeito a ninguém necessitado muito pelo contrário as pessoas vulneráveis elas são justamente aquelas que perdem o emprego porque a empresa que elas trabalham quebrou porque o chefe precisou mandar embora porque a gente tem mais de 40 mil profissionais liberais no Brasil você já imaginou que a manicure está mais difícil ela não tem como fazer a unha que a pessoa que faz cabelo ela ou que os cabeleireiros não tem emprego e se a gente não correr para manter os nossos funcionários os nossos colaboradores a gente também vai ter que demitir pessoas e eu quero te ajudar a não demitir pessoas e para você não demitir pessoas você precisa vender entende? continuar vendendo não significa que você está tirando algo de alguém não significa que você está tirando alguma coisa de quem não pode ou que você está insistindo ou forçando a pessoa a comprar no meio da crise gente tem pessoas que tem dinheiro no meio da crise tem pessoas que tem condições de comprar as ofertas que vocês tem para fazer existem pessoas que tem dinheiro existem pessoas que tem reserva e elas querem consumir e é minha obrigação é sua obrigação como empreendedora fazer uma oferta para quem busca um produto e aí muitos de vocês não sabem usar a internet para isso existem várias campanhas que vocês podem fazer só pelo Instagram independente do número de audiência que vocês têm em tempos de crise são tempos da gente reinventar em tempos de crise é tempo de você fazer diferente e é isso que eu ensino para vocês no meu curso é isso que eu ensino para vocês o tempo inteiro para que vocês consigam vender mais vamos lá o que que a gente fez dá uma olhada aqui na quantidade de comentários que tem essa foto 3.543 likes e 455 comentários nessa foto tá vendo agora se liga aqui comigo promoção relâmpago colar de letra com 30% de desconto mais um brinco grátis comente sim que eu te conto no inbox a gente teve 455 pessoas que responderam sim para essa campanha e a gente falou com 453 pessoas e a gente falou com essas pessoas pelo instagram e através do que a gente falou com essas pessoas pelo instagram a gente fez venda então tá vendo como existem várias maneiras de você criar venda no instagram na internet com site sem site e é por isso que você precisa estar na minha turma do meu e-commerce no ar eu vou te dar estratégias como essa prontinhas para você aplicar no seu negócio essa é uma campanha que a gente fez e fez a gente vender hoje ontem a gente fez a campanha de frete fixo que a gente vendeu quase 200 pedidos olha aqui vou mostrar aqui o que a outra minha aluna fez a Giovana olha só para vocês verem a campanha que a Giovana fez cara em tempos de crise a gente tem que reinventar olha aqui ó 1.125 likes 1.198 comentários olha essa campanha este post é mágico responder eu quero e ganho um cupom de 50 reais para usar no nosso site as pessoas respondem eu quero e a gente chama elas inbox e dá o cupom dessas 1.198 pessoas vamos supor que ela teve uma taxa de conversão de 20% essa taxa de conversão de 20% de 20% com certeza gerou muita venda para ela entende com certeza gerou muita venda para ela só que o curso ele é para pessoas que querem fazer acontecer lá tem todos os scripts o que você tem que falar com as pessoas tudo botar o link aqui para vocês semana da loja online .co.br tem o passo a passo e aí eu tenho 10 campanhas tem campanha que é para quem já tem o site tem campanha que é para quem não tem o site o objetivo do curso é você sair de 0 a 30 mil reais por mês com a sua loja online porque é possível dá trabalho dá trabalho vai ter que trabalhar vai ter que trabalhar mas você tem dois caminhos agora na crise ou trabalha ou justifica o seu fracasso com culpa no corona campanha que a gente está fazendo aqui na Francisca joias kit para você a partir de 149 reais ganha esse kit love não é válido para o outlet qual que é nosso interesse é fazer com que as pessoas comprem produtos eles vão comprar vai ganhar esse presente aí e vai querer comprar por causa do presente então as pessoas que compram na internet elas estão o tempo inteiro gerando input elas estão a gente tem que estar o tempo inteiro gerando desejo para que eles comprem muita gente não está no google e vocês precisam ter a empresa de vocês no google se a sua empresa não está no google você simplesmente não existe tá vendo ó ó gente aí ó ó e aí eu vou te ensinar a aparecer assim esse montão de vezes no google ó tá vendo olha só tem minha história aqui também olha que legal vamos ver o site do o Diego ele falou ele falou que é beleza fina fina deve ser esse aqui roupas evangélicas olha que legal tá usando anúncio do google mas não tem o google meu negócio estamos de cara nova ó aqui já tem uma coisa que pode ser melhorada eu costumo dizer que os sites eles precisam ser feitos para pessoas que têm acima de 70 anos por quê por quê por quê as pessoas precisam entender e ler bem o que você está escrevendo o que você está falando com elas tá vendo como aqui em cima você tem escrito vestido saia lançamento e outlet só que tá branco no fundo rosa tá ruim de ver dependendo da tela da pessoa dependendo da resolução da tela ela não vai conseguir ver tá então melhor essa cor aqui os banners estão passando muito rápido tá vendo e eles cortam o layout aqui está cortando a cabeça das pessoas eu vou olhar até no 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 como se fosse não sei se tem site mobile esse aqui entendeu deixa eu ver como é que seria ele no celular vamos ver como seria no celular no celular fica melhor tá vendo só que mesmo assim os banners estão cortando aqui nessa lateral vocês estão vendo a tela aí né como se fosse um celular tá mais bonitinho no celular tem um grande problema para quem não tem site ó aqui tá faltando um produto 57 ou 12 vezes por que você cobra juros das pessoas assim acho que pré-commerce não é legal ó tá cortando tá bem difícil de navegar hein quero voltar para home aí essa ação solidária aqui que é muito legal mas eu não consigo ver o que é ela ficou em cima de todos os produtos e travou aqui ó tá vendo vou navegar pelo menu também não tô conseguindo navegar ó seu site tá cheio de problema tá vendo porque as pessoas não vendem na internet o site deles estão cheios de problema e eles não percebem tem muita coisa para melhorar tem uma coisa muito louca que acontece né muitas vezes as pessoas gastam dinheiro fazendo anúncio tá gastam dinheiro fazendo anúncio e correm lá para poder vender e quando o cliente chega no site dela não consegue comprar e não consegue comprar por problemas assim como teve aqui no site do Diego agora tá